Fala aí galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um Fala Baixista e finalmente estou tendo a honra e recebendo esse grande ícone aqui do Baixo Nacional, esse cara que tem muitos anos, muita história pra contar aqui, senhoras e senhores, Duca Tambasco aqui no Fala Baixista. Mano, demais, muito bom estar aqui com você. Cara, muito obrigado pela presença aí, solta a vinheta. Fala Baixista 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 Sim, exatamente Então o que eu me propus a fazer Nesse curso gravidade Trazer a questão técnica Pra que o cara que ele tivesse Ele tá lá na banda dele Na igreja Na gig dele e ele sabe o repertório A música é essa A sequência de acordos são esses Só que eu não sei fazer uma linguagem Propriamente de contrabaixo Você foi num ponto muito interessante Porque é uma coisa muito recorrente dos meus alunos Sim Eles não conseguem desenvolver uma ideia Então precisa ter um start Sim O cara ele só sabe a nota Ele só sabe que aquilo é um lá O que eu posso fazer com um lá, né? Penta menor Penta maior Sim Posso fazer um groove só coitava Como conduzir A cadência tá aqui Exatamente Como conduzir isso, entendeu? Muito legal essa visão Pois é E não somente nisso Eu também abordei coisas como A linguagem do rock Que afinal de contas É o que eu venho fazendo ao longo da minha história As pessoas elas tendem É muito comum O contrabaixista Ele começa a tocar Ele quer ser o grooveiro Não é verdade? A gente vê muito grooveiro Grooveiro, grooveiro Na hora que o cara vai tocar um rock O som sai xoxo Eu já vi muitos baixistas Meu Top Assim Só que na hora de tocar um rock Eu não sei se Fica um pouco perdido Porque afinal de contas O rock É chão, né? É cânico, né? E ele tem uma intensidade Uma voracidade Uma mordida diferente É, exatamente E eu abordo muito sobre isso No curso Ou seja, a linguagem do rock E também Obviamente todo baixista gosta de slap Só que eu também Não mostro somente a técnica do slap Mas eu mostro o jeito que eu adaptei o slap Para o rock Sim, legal, legal E isso é uma coisa que você sempre fez também Sim É uma bagagem sua, né? O que é você expor isso agora Para a galera entender como você pensa, né? É, tudo que eu expus no curso São coisas que eu uso na banda Tudo, tudo, tudo O jeito de A expressividade para os meus solos A questão do feeling Vibratos, apogiaturas Ligaduras Tudo, tudo Tudo que eu uso, assim As convenções rápidas Porque eu vejo, por exemplo Porque eu vejo, por exemplo Exatamente, por exemplo Tem Às vezes eu vejo o cara Vai lá e Cria uma hashtag Ducatambasco Vai e posta um solo, né? Um solo Conhecido meu Que é o solo da música Sempre mais Daí o cara vai lá e faz Ele vai e toca Sem as 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 ferramentas de expressividade E eu vou abordando, né? Slide Vibra Diferença absurda Faz uma diferença, né, cara? A dinâmica, né? Pois é Imprimir a dinâmica E Falando dessa parte de De técnica Indo um pouquinho Para timbre Tá Eu reparei isso E todo o público Deve te encher de perguntas Que você Tá numa Sonoridade mais vintage, né? Você tá Usando bastante precision Sim E Isso Você consegue trazer Esse timbre Para tocar as coisas Na época tinha um som de baixo Mais moderno, por exemplo Que você tinha um som mais pesado Mais brilhante E como é que foi a adaptação Para as linhas, assim? Teve que mudar as linhas Ou não precisou mudar tanto, por exemplo? Cara, a única coisa que eu tive que mudar Foi que Antes eu usava um contrabaixo De cinco cordas Com dois captadores Humbucker E ativos E isso A questão de serem os Humbuckers E o fato de ser ativo Não é um problema Porque eu sempre usei um pré Para empurrar Sim E não seria um problema Na questão da sonoridade Mas o que eu enfrentei Um problema Foi o fato de usar Baixos de cinco cordas E ter voltado Para a minha origem Que são os baixos de quatro cordas Isso foi um problema Que eu tive que me adaptar E tem que trabalhar Em várias afinações também, né? É Logo eu tenho sempre Que usar dois contrabaixos Basicamente Na oficina Eu uso um baixo Afinação padrão E de vez em quando Eu dropo o Mi Para Ré Tá Que é esse contrabaixo aqui A propósito E eu sempre ando com outro Um outro contrabaixo Onde ele está todo afinado Um tom abaixo É E dropa para Dó E eu dropo o bordão para Dó Tá Daí qual que foi o problema Que eu encontrei Quando você desce um tom E dropa o bordão Você pode usar Eu uso cordas pesadas Eu uso corda 0,50 Uau É Mesmo sendo uma 0,50 Elas ficavam mole demais Inclusive Especialmente Para o jeito que eu gosto de tocar Que é uma tensão mais firme Certo Daí o que eu fiz Eu passei a usar Eu Comprar Encordoamentos De cinco cordas No No que vai em drop Dó No que vai em drop Dó Que está mais perto Exatamente Está meio tom ali do Dó Eu subi o Dó E o Tom E as outras Como eu falei Ou seja É um tom para baixo E o bordão Dois tons E descarto a corda Sol É o que eu faço Entendi Então fica tipo Si, a Mi, a Lá e a Ré Isso Fazendo o quarteto aqui Exatamente E teve uma adaptação Aqui no O rastilho, né? Sim, sim Tive que dar uma Uma aberturazinha E sentiu Aquela perca de ataque Proveniente desses baixos Mais Aquela coisa Então Não pelo seguinte Porque o baixo Que eu escolhi para fazer isso Ele é um Precision que eu tenho O American Ele é um American Standard Porém ele tem aquele Ele é o que está Com o captador Baseline Da Sam Mordano Ah, e o Baseline Já empurra bem E ele tem um punch legal É Tanto que É nítido Assim Foi uma escolha Bem acertada Assim Porque quando Obviamente Eu uso um pré Que é um pré Da Da Radial Aquele Tony Boni Ele tem dois canais E eu tenho Um vídeo que você mostrou Seus pedais de seu canal Sim, exatamente Eu vi esse vídeo Pois é Galera pode acessar o canal do Duque E ver esse vídeo Aí que ele mostra o set de pedaleira Pode crer Eu mostro os dois sets Eu tenho um set menor E um set maior E o que eu faço Nesse Eu Equilibro a questão de volume E o ataque No final das contas O compressor Engraçado Que até esse contrabaixo Eu vejo nitidamente O compressor atuando mais Tá Entendeu? Porque ele Justamente por uma questão Do captador Então acaba dando bem certo Para a música mais pesada Tem um punch Exatamente Tem o kick Da própria execução Que você falou Que você falou Que você falou da linguagem Do rock Tocar rock Não é só tocar Você tem Tem que ter punch A patada Não tem como Não dá para tocar na mãe E a pergunta do internauta Aqui é do Bag Santos Tá Ele colocou uma questão Existe Você acha que existe Um preconceito De tocar coisa pesada Ainda no cenário Das igrejas Ainda Ou já foi pior A coisa está mais aberta De dizer Como é que está? O preconceito Sempre vai existir um pouco Mas já foi muito pior Já foi pior Já foi muito pior A gente já Andou numa Numa linha Tênue Onde Para os cristãos Nós éramos Os capeta E para quem não é cristão A gente é um xarope Que não sabe o que está fazendo Uma vez eu lembro Que a gente fez uma entrevista Sempre tem que ter paradigma Impressão Não dá para entender Como música Como uma mensagem Sim Eu lembro que a gente fez Uma entrevista Foi com o João Gordo Na época E ele chegou Ele falou assim Que história é essa De tocar rock Falando de Deus Rock é a música do capeta Brincando Ele estava sendo irônico E a gente falou Cara É possível Porque na verdade O rock é algo Que a gente gosta de tocar A gente não toca rock Porque Vamos usar essa ferramenta Não O negócio está na origem De todo mundo Aprender a tocar instrumento Tocando rock É o repertório Que a gente ouviu Durante a nossa vida Então você acha Que melhorou um pouco Essa questão do preconceito Muito 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 Especialmente no meio cristão É claro O meio cristão Ele é muito plural No Brasil Então assim A gente tem Diversas denominações Dessas mais Existe um radicalismo Mais conservadores Mais conservadores Para todos os lados Desde um lado mais Do conservadorismo pentecostal Até da igreja tradicional E tudo mais E existem as igrejas Mais modernas Mas assim Cara É uma coisa que eu Particularmente Isso já Ou melhor No passado Me agredia bastante Eu ficava Eu sou filho de pastor É E então Eu achava Eu ficava Muito irritado Em alguém Me condenar Pelo estilo de música Você sempre teve uma visão Muito relax Muito liberal Da coisa Muito Você sempre foi um cara Bem tranquilo Nesse aspecto E é bom Até para a galera Que está assistindo Ver que a música É uma mensagem É uma arte Sim É uma forma E caminhar Com a sua religião Tranquilamente Não tem problema nenhum Legal Legal Duca Falando da parte técnica Tem um Eu acho que um riff Muito marcante Da Meus Pápios Meios Tá Que Você mudou a forma De execução dele Você fazia de um jeito Antes E Eu não sei se Tem a ver com a fase Da timbrage atual O que tem de diferente Nesse riff E mostra para a galera Na questão técnica Até como você faz A questão é a seguinte Eu como Como ele é um riff Bem De uma linguagem Bem do metal Onde tem aquela Cavalgada da palha Tá E eu tentei Obviamente fazer Com o psicato Eu achava que faltava O ataque Mesmo que eu tocasse Assim Porque quando você toca Muito É uma pegada Que eu particularmente Não curto muito Tá Assim Não vinha o som Não vem para o rock Não vem para o rock Não tem peso Então eu ficava Naquele limiar Do Puxa Do Essa Pancada a mais Onde Onde a gente sente A corda Batendo no traste Só que aqui Eu perco O ataque da nota Daí eu pensei Putz Se eu fizer um slap O slap Tem o ataque Daí eu tentei Fazer com o double thumb Não sabia Se era bem isso Porque daí A corda também Ela acaba Uma ajuda Ela acaba Batendo no traste E acaba Causando Aquela mesma Aquela mesma Questão sonora Que me incomodava Daí eu comecei A pensar Em mesclar Com o tapping Entende? Então eu comecei A mesclar O riff O riff Ou seja O slap Da mão direita Com o tapping Na mão esquerda Foi isso que eu fiz Vocês devem estar Estranhando um pouco Porque eu estou tocando Um tom acima É no outro contrabaixo Em dó Ai que animal Cara Que ideia genial Essa permissão Que você colocou aqui Preencheu O que você precisava Deu o perpistivo E agora Você ainda está fazendo assim Ou você está mais no picado Eu faço assim mesmo Nessa música especificamente Eu uso essa linguagem Essa foi a sacada Sim De enxergar Eu falo por mim mesmo Porque eu sempre tentei fazer De N formas Tá Aí eu Pra mim Primeira vez Lá vai o O mão de A patadinha Né Deixa eu colocar aqui Sim Aí eu vi você fazendo com o slap Sim Aí eu falei Hum Pera aí Será que não é? Só que eu estava colocando Sim O pluck Eu gostei disso aí Cara Tá diferente Gostei Muito legal Essa Essa é o criador Eu estou só copiando O que você fez Tá aí Na minha pesquisa Para chegar no que eu queria Eu confesso Essa não foi uma Ou seja A mistura Foi uma coisa que eu não pensei Gostei também Poderia ter feito essa Muito bom Ah legal E o setup agora atual Está com o belo de um Fender Sim Que ano que é esse daí? Esse aqui é uma reedição De 63 Ele não é de 63 É uma reedição Inclusive foi assim mais ou menos que eu migrei para os Precision Ou seja, para esse baixo vintage Está com quantos no momento? Eu devo ter uns 5 Uns 5 Precisions Que beleza Tudo Precision mesmo Que eu acabei viciando no som Você achou seu som? Eu não gostava Eu não gostava O jeito que eu migrei para o Precision é uma coisa curiosa Porque eu simplesmente ouvia algumas pessoas tocando O som desse baixo é muito feio Eu não gosto Eu gostava daquela coisa mais pastórios Com o ponte Aquele Nasalado Nasaladão Mas eu Beleza Às vezes O que que aconteceu? Às vezes Eu estava ouvindo um CD Novo do Full Fighters Cara, que som de baixo Daí eu fui lá ver O cara usar um Precision Daí fui ver outra banda Não me lembro Sei lá E eu ouvi o som da banda Precision Daí cara Não é possível O problema sou eu A culpa é minha Porque o negócio é maravilhoso Na banda No corpo da banda Daí fui na Teodoro Sampaio Entrei na loja Cara, deixa eu tocar naquele baixo Eu não preciso Nem lembro qual Toquei Achei horrível Não, cara Não gosto disso Meu Deus do céu Não é isso que eu quero ver Não me convenceu Não me convenceu Não me convenceu Não é isso Mas daí Sabe quando o negócio Martela na tua cabeça Bandas que você ouve Então Pinta um CD novo Da banda tal Você vai lá Olhar a ficha técnica Vai olhar o nome do baixista Eles são maravilhosos Um Precision lindo Cara, o problema sou eu Daí eu meti o louco Falei assim Quer saber Eu vou comprar um no escuro Eu fui pros Estados Unidos Pra NEM E eu liguei pra um amigo meu Que ele é representante Na época ele era representante O Raposo O Bacana Ele era representante Da Nash Guitars Eu falei Cara Vou começar com um instrumentão da hora Eu queria uma edição Desculpa, uma edição não Eu queria um Um Fender antigão Mas a grana não dava É muito caro Daí eu peguei E falei assim Mano Compra pra mim aí Chegando aí Eu pego Eu comprei no escuro Mesmo sabendo que eu não ia gostar Do contrabaixo Daí eu fui tocando Primeira coisa Daí eu fiquei tocando muito com ele Muito Eu peguei o baixo Ele era lindo Ele era não É Eu ainda tenho ele Lindo E eu tocando A tocada dele é muito gostosa Porém assim O Precision Quem conhece o Precision Sabe disso Ele tem um jeito Eu gosto de dizer Que é um baixo estabanado Um baixo rústico E sem refinamentos Sim, sim Ele tem aquele timbre característico E isso às vezes até atrapalha a sua tocada E ele te exige tocar com mais qualidade Não dá pra você fazer coisas muito rápidas Muito técnicas Exatamente E ele vai exigir de você Mais técnica Sim A primeira coisa que eu notei no Precision Quando eu migrei Foi Cara, ele está exigindo de mim mais técnica Exigindo de mim Mais limpeza no som Mais clareza nos vibratos Mas A primeira coisa que eu notei Que todas as coisas É bem interessante Porque faz você se desafiar Você melhorar a sua tocada Tanto que às vezes eu toco nele E vou tocando Daí um dia eu chego numa loja Vou testar um ativão da vida Daí vem assim A mão vem que vem Tudo funciona nos ativos Cara, que louco É que nem Sei lá Eu pego um fretless por exemplo Fico, fico, fico Daqui a pouco eu pego O contraste é um passeio É um passeio É um passeio É um rolê Exatamente Isso acontece mesmo E foi essa A minha migração foi nesse sentido Eu só sei que Eu não lembro quando foi Que virou a chavinha Que eu simplesmente Não consigo me enxergar Tocando em outro contrabaixo Que legal A vida é assim A gente vai se descobrindo Eu gosto dos jazz bass também Eu, por exemplo Eu tenho aquele meu Que eu usei Aquele Tajima De cinco cordas Millennium? É Acho que é Millennium o nome Ele tem dois humbuckers Assim Tem um puta som também Demais, cara Demais E as vezes eu pego ele em casa E Nossa, maravilhoso Eu gosto Ou seja Eu não sou assim Aquele cara Eu só toco nisso Não, eu gosto Gosto de contrabaixo Sim, claro Gosto de contrabaixo E Aqui Pô, Duca Aqui pra encerrar Eu sei que a entrevista Tá maravilhosa aqui Massa E Uma questão musical Acho que muito debatida Fili Caminha lado a lado Com a técnica Na tua opinião E E E a dinâmica também Entra nesse meio do caminho Assim Por que que Tem muita gente que ainda tem Aquela coisa de Enxergar feeling Ah, mas não tem feeling Ah, mas não tem técnica Peraí, os dois caminham Né Eu acho Qual a tua visão sobre isso Tá Eu acho o seguinte Eu acho que é difícil As pessoas De fato Reparando uma coisa Muita gente que tem Exceto alguns extraordinários Mas muita gente que tem feeling Não necessariamente tem uma técnica apurada Mais virtuosa Porém muita gente que tem um virtuosismo mais apurado Na hora de tocar com uma expressividade um pouco mais refinada Peca Tá Porque eu acho que é uma dificuldade De você De você Transitar entre uma questão e outra Eu acho Essa é a minha visão Sim É uma coisa que eu particularmente Por exemplo Até uma questão técnica De postura de mão Quando eu vou fazer um vibrato Pra você fazer uma escala A minha mão Ela se posiciona mais Verticalmente no braço Sim Porém quando eu vou fazer um vibrato Minha mão Ela fica mais perpendicular ao braço E logo Pra quê? Pra que eu tenha mais apoio E consequentemente eu apoio os três dedos Pra ter um vibrato mais controlado Eu nunca Eu não consigo Até consigo Ou seja De uma forma mais vertical Mas o meu controle mais seguro Tô ali no vamos ver do show Da apresentação Tô tocando O meu controle mais seguro É quando eu Deixo a minha mão inclinada E eu tenho um controle E logo Você não transitar A palavra certa Não seria isso Ou seja Mas você Dialogar De uma questão técnica Pra outra Afinal de contas São duas questões técnicas Sim Com certeza A questão da expressividade Também é uma técnica Então eu acho que O que muitas pessoas Elas têm dificuldade É dessa De entender O posicionamento Das suas mãos Conforme você aborda Coisas diferentes Ou seja O jeito que você vibra a nota O jeito que você posiciona Pra você tocar um pouco Então eu acho que Eu acho que A questão que eu vejo Que muita gente peca É Fazer A técnica para desenvolver feeling Exato Isso Exatamente O feeling é uma técnica É uma interpretação O feeling é uma interpretação De vibrato Exatamente Exatamente O cara ele vai tentar E ele não consegue Ele não consegue fazer um vibrato Ou seja Ao invés desse vibrato mais vertical Esse vibrato mais horizontal Ele não consegue Fazer um vibrato Porque ele não percebe Ele não nota Ele não sabe o porquê Mas ele não nota Que para fazer esse vibrato Você tem que mexer O ângulo de mão É o ângulo da mão Você mexe Eu falo isso No meu curso Coincidentemente Eu falo que A pessoa não nota Que vem desarticulação Do ombro Onde o cotovelo mexe Ele não nota Ou seja Uma percepção De corpo Consciência corporal Consciência corporal Conhecer os seus movimentos Exatamente E bater o olho Show Show Duca Que aula Muito obrigado Cara eu que agradeço Muito legal Espero que você tenha gostado Aqui de estar no programa Muito bom Muito bom Esse bate-papo Aqui Falando sobre vários assuntos E Deixa aqui As suas redes sociais Aqui para a galera Te encontrar Fala do Gravidade Para a galera Entrar em contato contigo Cara antes de mais nada Obrigado Mais uma vez Cara Que prazer Programa excelente E fazer parte disso Para mim Falar sobre o contrabaixo Nosso instrumento Falar sobre De uma maneira um pouco mais Descontraída Abordando diferentes aspectos Do contrabaixo Mostrando para pessoas Desmistificando Para algumas pessoas Alguns aspectos técnicos Isso pra mim é sempre Muito prazeroso E poder estar aqui Com você fazendo isso aqui É ótimo Pra mim é uma honra Ser um cara que Representa muito Na história do rock Na história do contrabaixo Brasileiro Legal cara E Eu agradeço Demais mesmo Você estar aqui A gente Está se conhecendo Pessoalmente hoje Basicamente Mas é o começo De uma grande amizade Com certeza E cara Muito obrigado Então Para achar você ali Isso As minhas redes sociais São bem fáceis Duca Tambasco Tudo junto E para você Que ainda não está sabendo Do curso Gravidade Se quiser estudar comigo Acho que a gente pode Deixar um link Vou deixar Todos os links Aqui embaixo www.cursogravidade.com.br E você vai ser Mais do que bem-vindo Sendo meu aluno online É legal porque Apesar de ser uma coisa online Uma coisa que eu fiz O cara Ele recebe O curso todo Uma vez que ele adquire Que ele compra Ele recebe o curso todo Mas fora isso Ele também recebe Um suporte Feito por mim mesmo Que bom Isso é bom Isso é importante Então é legal A gente conversa Os caras no suporte Eu Duca Eu não entendi direito Isso aqui Vou lá Mostro É bem gostoso Está sendo muito prazeroso E galera Se você gostou Do vídeo Da entrevista Deixe o seu like Segue o canal Ative as notificações Aí no sininho Em breve Estaremos de volta Com mais um Fala baixista Beleza Valeu Um abraço Fala baixista Fala baixista